Dá-lhe um toquezinho. Oi, desculpa o atraso. Bom dia, Parker. Ou já é noite. Ah, não importa. Ah, ok. Muito bem. Fala tu. Verifique os neuro-sensores, hein. Precisamos de uma reação mais rápida. Eu acabei de chegar e já estamos mandando nós trabalhar. Cara, só na... Só na... Só na hidratação. Só na hidratations. O que mais jogos eu jogo... Eu já joguei... Semana passada eu terminei o God, o de 2018. Depois desse aqui do Homem-Aranha eu vou jogar o Miles. E com frequência... Eu jogo... Um Minecraftzinho. Com a minha digníssima. Eu jogo... Um Fortnite. Com a minha digníssima. O que mais? Digníssima representando. Eu acho que é só, viu. De fixo assim, sabe? Que a gente sempre joga. Ah, eu jogo de vez em quando... Quando tem, né. É uns... Uns eventos. Alguns eventos... Extras no... No LoL. Mas isso aí nem... É tão raro que... Que eu acabo nem contando. E aí, eu jogo o Devour. Comecei a jogar com um amigo meu. Devour. Jogamos uma vez só. Mas estamos planejando a próxima vez. Quem a gente vai jogar? Três. Tem de dois? Não tem. Pois é, cara. Eu quero jogar também isso daí. Uma minha digníssima. Mas como? Ainda não... Não conseguimos. Terminei. Não tem o... Nem o... O IPAS lá. Nem o... O próprio... Tem de dois. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Toma ali, toma ali, fechou, fechou, então eu tenho que ficar com 5, 2, 4, 2, vou colocar aqui, toma, ah não, tá tranquilo, tranquilo, é nóis, ship neural, show, salvação, tá aí pra isso mesmo, consegui doutor, 2.8 milissegundos, tá aí pra ser coletado, tem que ficar tranquilo, vamos ver se vai agora, o ship neural, ooooh, 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 toma, deu certo, isso, deu good doutor, deu good, meu canepa, foi um pequeno sucesso, foi inacreditável, thank you precisa de ajuda? sim e doutor, o que você tem? já ficou tão óbvio? os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo, talvez por causa da superexposição substâncias tóxicas na minha juventude ousada, desculpa, eu posso fazer alguma coisa? você já faz, a pior parte é que só afeta os músculos, a mente ainda funciona, mas fica impotente, você é o único que sabe Peter, e quero que continue assim. sim senhor se quiser procurar um emprego com mais futuro, eu quis trabalhar com você por causa do que tem aqui, isso vai continuar e eu também vou ah que fofinho ah Peter, antes que eu me esqueça, eu li um artigo fascinante, define os próximos passos da interface neural, vou dar uma olhada, obrigado doutor opa nossa interface direta com o núcleo de base tá tá bom Ed não sei doutor, precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo, mesmo assim as chances de acidentes são bem altas ah que legal, esqueça os riscos, vamos neutralizá-los o Peter começou a suspeitar ele esconde, mas já percebi ele viu meu tique notou o declínio da minha coordenação motora bom quem quis um gênio como assistente fui eu é claro que ele sabe obrigado doutor, eu não sabia só preciso de mais tempo meu trabalho pode melhorar milhões de vidas salvar milhões de vidas salvar milhões de vidas e também salvar a minha só preciso de tempo ok isso aqui hum carbon fiber shell mais flexibilidade extensível mais flexibilidade extensível hum hum fibras orgânicas hum hum parece um muscle muscle sensores ok aqui dentro o doutor tá muito doente assim ele vai perder o controle das funções motores humano não entendemos nada aqui já e se não tomar cuidado um implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas não é verdade até alterar a personalidade dele temos que ter cuidado true Peter true pique de olho no doutor Octavius ah doutor me desculpa minha tia acabou de me mandar mensagem sem problemas Peter eu também pensei em fazer uma pausa assim que checar os dados de telemetria não obrigado eu volto em algumas horas o doutor adora essas coisas usava na faculdade quando tinha que manipular isótopos radioativos ele diz que vê isso mantém ele humilde bom de causa então Peter bom de TMI 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 vamo nos TMI vambora tchemos laço os portas oi may não. me你是 backend que vai atéreat não não você teve notícias do Mars porque então ele vem Então ele vai, né? Você está louco? Meio, meu. Eu não fui atrás deles. Começa por aí. Não fomos atrás dele? Como é que dava para ele ir alguma coisa que a gente não está conseguindo o chat? Meio. Tá fazendo o que aqui? Que isso? Opa, ele é valentão. Vai se arrepender de ter feito isso. Que isso, gente? O quê? Precisa mesmo de tanta gente para assaltar um adolescente? Toma-lhe. Milhas. Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. Onde você está usando o Spider? E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso. Mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir para cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora. Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Ficou tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... Falar é fácil para você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo. E devagar. Relaxa. Quadril para o oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, Acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, Vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aumento. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Tá uma bela moqueta. Continua assim e você... Vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um suco no Spider-Man. E tá vivo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vocês são ótimos. Quase a dia. Sim. É tudo bem, meu amigo. O que? Que doideira. A AC mostrou seu aplicativo hacker para ele. Não. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É. Eu mostro na próxima vez. Tenho que ir. Eu prometi para minha mãe que ia chegar cedo. Beleza. Prontos com a identidade na mão e prontos para a vistoria. Tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Você ouviu? Uau. Foi fácil demais. Não acredito que o sistema da Sable não são protegido. Easy. Talvez eu mande uma dica anônima. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Talvez eu possa ligar aquela sirene. Beleza. Beleza, é hora de ir. Toma. O próprio Watch Dogs aqui. Fala, Fion. Se eu fosse por baixo do portão pela esquerda ou por cima do andame pela direita. Não, não por cima do andame. É um somo burro. Acho que o andame vai funcionar. É, porra. É de brincadeira. Somo burro, sim. Não. Não esqueci, porra. Está seguro. Sabe. Não esqueci, não. Forma, moleque. Burro pra caramba. Aí, caramba. Está safe, pai. Está safe. Mais drones. Eu tenho que cegar todos. Eu tenho autoridade para prender e levar você. Esses trecos têm armas embutidas. Toma. Eles não podem me achar. Toma. Boa noite. Seria tão legal se não desse tanto medo. Meu Deus. Eles não estão para brincadeira. Vai. Me ignora. Eu sou invisível. Ai, invisível. Toma. Ok. Tudo bem. Caramba. Samo. Ai, que boi, chave, segui. Oi, mãe. Pesquilinho. Meu Deus. Ah, cheguei. Quase lá. Você não tem que trabalhar naquele abrigo. Você disse que eu tinha. Não. Eu te dei uma escolha. É. E isso é melhor que fazer mais terapia. Daily Pop. Quer dizer, foi útil. O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito. Esse é o meu. Tá bom. Disculpa. Mãe. Sim. Sorry. Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo. Não, meu bem. Eu te amo tanto. Nós vamos superar isso. Tá bom? Eu tenho que te ligo quando estiver voltando. Olha. Esses homens demônio. Olha, respira fundo e eu já volto, senhor Rodgers. Oi. Pete. É. Foi mal o atraso, cara. Ah, imagina. Que bom que você veio. Beleza. Então... Como eu posso ajudar? Por que você não começa... Conhecendo o lugar? É... Fala com o pessoal. Aliás, todo mundo adora café. Café? Tá. Show. Tem que eu pela dica, Peter. E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Beleza. Tá. Ah, não se preocupa com o senhor Rodgers. Ele não morde. Muito. Tem certeza? Eu, hein? Café? Obrigado. Não, sim ou não? Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons? Subatômica? Koube. Mandou bem. Thank you. Essa porcaria. Que saco. Trampulho dos infernos. É uma... Concordo com você. Eu posso dar uma olhada? Que? Olha o tamanho disso. Ah, tem umas CRTs na escola. Eu sei consertar com alguém. CRT? Não, não. É só dar umas porradas pra pegar no tranco. Ou é um cabo coaxial solto. Ok, tá. É, fica à vontade, senhor. Sabichão. Vai, pode ir. Eles então. Veio. Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis, o herói que morreu no atentado à prefeitura após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida. Ei, novato, enche pra mim. Herói. Ele não fez nada heróico além de se explodir. Ô, Jarny. Você conheceu o Miles. Ele vai ajudar por aqui. Deve ter ouvido falar do pai dele, Jefferson Davis. É admirável que mesmo passando por tanta coisa ele decidiu ser voluntário aqui. Não concorda? É. Sim. Obrigado. Escuta, sinto... ...muito pelo seu pai. Vem, Miles. Vamos ver se é uma tia que ajuda na cozinha. Vem, ô filho da... Noi, May. Eu tenho que ir, mas é... Eu trouxe alguém pra ajudar. Oi, Miles. Que bom te ver. Pegue um avental, lave as mãos e vou te mostrar tudo. É, Miles. Aí, Peter. Obrigado por aquilo. Claro. Quase meio-dia. A Sable deve estar levando o Dr. Michaels. É melhor ir até a Bowery procurar ele. Acho que nossos computadores são um pouco antigos. Ah, tudo bem. Talvez eu possa melhorar... Peraí, rapazi. Um segundo, por favor. Peraí, rapazi. Jura? Isso seria muito bom. Obrigada. Peter, tome cuidado. O Miles me disse que as patrulhas da Sable estão sendo muito duras. Beleza. Thank you, Miles. Você mandou bem com o menino. Obrigado, Gloria. Obrigado. Obrigado. Vamo lá. Beleza, pra onde que eu mando a nois? Botanabe, botanabe. Sorry, Yuri. Oi, Yuri. Melhor do melhor do mundo. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Meu Deus do céu. Inimigos, protejam o bagote. Tire-me do que? Me deu um chate que tirou-se. Esse é grande, hein? Que isso? Olá, Martin Lee. Bem-vindo a porta. Me larga. A gente resolve. É, claro que sim. Resolve, sim. Vocês resolvem. Claro que vocês vão. Vamos resolver, sim. Yuri, eu tô atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele pegou o Michael aqui. Deve querer forçá-lo produzir mais barco do diabo. Tem que parar aquele campeão aqui. Um tanque. Não sei lá. Toma. Aqui é a Sable Internet. Santo Deus. Temos autorização para matar. Esse é o nosso único ativo. Opa, opa. Tem uma arma biológica aí. Todas as unidades. Nossa, por que todo mundo tá lançando mísseis do nada? Spider-Man, afaste-se. Você tá atrapalhando a operação. Tô sim. Oi, oi, oi. Eu tô atrapalhando a operação. Operação mísseis, me parraza. Tô trabalhando, sim. Meu Deus. Preciso me levar esses caras antes de ir atrás do... Aí, parando de ativar. Toma, mas... Que seguinte? Que seguinte. Ai... Meu Deus, ele está vindo e destruirá todos os pecadores, toma, desculpa, nossa, muito louco, E, me entrega, ai, vamos pendurar do chateu, ai, toma, qual é a situação, você capturou o liso? Claro que não, estou tentando, estou tentando, estou tentando, estou tentando, estou tentando, Eita porra, vai queimar mais, mostrando o meu nova presente, Vamos pegar o chate, o que é isso? Vamos pegar o... Vou ser sincero, eu queria te trazer aqui, minhas habilidades me dão certa persuasão, Andei observando-vos, eu estava te esperando na prefeitura, você não apareceu, onde estava? Isso é real, ou é a minha mente? É uma perda, tantos morreram, sem nenhum herói, para salvá-los, Vem aqui... Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa, e o Norman queria usar, uma atitude inútil, e onde estava o Norman durante tudo isso? O Miles... O Miles... De um jeito, eu tiro, você vai te juntar a mim! Oh oh... Todas as almas perdidas, as vítimas inocentes, que você não são! Armin, o Sand King está nas suas mãos! Você pode meter Orson, a força que você já tem, posso cuidar! Calma ali! Os cadastros ficaram na Sartxê, e você não fez nada! Não posso salvar todo mundo! O que é uma vida? É simples! O vazio, uma cidade de almas! Não é mesmo, Peter. Calma dele. Nunca. A máscara. Espor você. As soldas pertencem a mim. E eu darei força a ela. A máscara. Não tenho que destruir a máscara. Não pode abandonar a destruição, Martin. Vou destruir e transformar em um verão. Calma. Você não pode. Você pode voltar para a luz. Puxa. 3 da. Puxa. Puxa. Toma, ele é soco. Cuidado, gente. Para frente. Puxa. Não. Não. O que é isso? Sim. Eu devo me preocupar? Sim. Ah, muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O que é isso, mulher? No seu gosto, super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas? A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Nossa, que pedrada. Vamos avisar o senhor Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. De nada. Eu também. O que é isso? O que é isso? Tem mulher, o Tádia. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto. Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou que o sedã preto compatível no estacionamento perto da canal da coleção. Isso é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Aham. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Vamos lá então, né, chat? Vamos lá, vamos lá. Droga, o bafo do diabo sumiu. Vou ligar pra MJ e avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. É, Spider. Perdeu, papai. Olha.